...e resistência às drogas e à violência do Proeste, do cronoconico-terim e a aeroportariedade de certifas e de diversos retomões do COI, executadas por políticas e militares da parte transitaria da filosofia de municípios e militares. A prova de choque teve ser início no ano de 2011, quando o comandante da Polícia do Estado Piauí e o governo do Estado criaram a Companhia de Choque 77 ao Peverune no ano de 2010, foi realizado o primeiro curso de operações de choque e o primeiro estragem de ações de choque para capacitar os policiais militares para a futura Companhia de Choque criada em 2012. Até que mostram assim suas ações, sem defesa da sociedade de alguém, em 2013. Foi criado o batalhão de polícia de choque com a sua estrutura de três companhias. A primeira companhia de controle de infraestrutura civil...